Olha só isso galera, uma corrida virtual de celulador de jogo agora da NASCAR, Race São os pilotos que estão jogando esse jogo aí da prova de Ilíssimo O canal da Fox Sports 2 está passando, agora olha o jogo de virtual passando da corrida Só tem algumas falhas de áudio cara, ficou uma desgraça esses áudios aí tão baixos Lá veio o carro 11 do Demi Henry Tchau